Olá, segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. A região da Ilha do Governador é o tema da 9ª audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Patrulha Maria da Penha completa três anos e tenta reverter uma violência que só aumenta. O Rio de Janeiro registra um caso de agressão contra a mulher a cada 24 horas. E a cidade do Rio de Janeiro se torna a primeira do país a permitir animais domésticos em supermercado. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias indo direto à Ilha do Governador, onde a Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara do Rio retoma as audiências territoriais. Quem está lá é a repórter Simone Braga, que fala agora ao vivo com a gente. Boa noite, Simone. Como é que estão os preparativos para essa audiência de hoje? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o pessoal está começando a chegar aqui porque essa audiência territorial que vai discutir o plano diretor aqui da Ilha do Governador começa daqui a pouco, às 6h30 da tarde. E hoje estarão presentes aqui, além dos vereadores, é claro, toda a comunidade, os moradores, representantes da sociedade civil, secretários municipais de planejamento, planejamento da Secretaria Municipal de Economia também, todos estarão aqui nesse grande encontro discutindo essas demandas aqui da região da Ilha do Governador, que abrange 15 bairros. Sérgio, estamos aqui então acompanhando, com certeza será um grande encontro para discutir todas as características aqui da região e o que pode ser melhorado. Então vamos acompanhar agora um VT que mostra um pouquinho aqui dessa região tão importante também para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver? Uma região com basicamente um acesso pela cidade, mas conectada com as principais cidades do mundo. São 15 bairros, Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi. Uma população com mais de 210 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2010. É conhecida como Área de Planejamento 3.7. Uma região conhecida pelo comércio formal, arborização, mas que tem sérios problemas pela falta de mobilidade. A principal entrada é pela Linha Vermelha, que engarrafa diariamente nos horários de rush. Preocupada com o desenvolvimento da região, a Câmara aprovou projetos importantes, como, por exemplo, o reconhecimento do polo gastronômico na Praia da Birka, o tombamento da sede da Associação Atlética Portuguesa e a declaração da Feira de Cocotá como patrimônio cultural. Os moradores esperam que, com o próximo plano diretor, a região possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. Confira agora algumas das atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Amanhã, a Comissão de Assuntos Urbanos realiza audiência pública com o tema Meio Ambiente no Plano Diretor. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente híbrido. Na quarta-feira, acontece a décima audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. O encontro, a partir das seis e meia da noite, vai ser na sede do Bangu Atlético Clube. Na quinta-feira, mais duas audiências públicas. Às 10 da manhã, a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público se reúne para discutir assuntos relacionados à Guarda Municipal. No mesmo horário, no Salão Nobre, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática promove audiência para debater o projeto de lei que institui a política de dados abertos na cidade do Rio de Janeiro. E você quer saber mais detalhes de leis aprovadas na Câmara do Rio? Veja agora a segunda reportagem da série Virou Lei, está valendo! Hoje, você vai saber o que vem mudando no BRT e como a Câmara tem ajudado a melhorar a qualidade do sistema. Cenário de caos. Ônibus lotados, frotas sucateadas. Foi necessário intervir no BRT. No ano passado, a Câmara recebeu um projeto de lei do Executivo que solicitava autorização para a Prefeitura investir recursos próprios no sistema BRT. Depois de passar por cinco comissões da Casa e ganhar sete emendas, o projeto de lei foi aprovado em abril de 2021. Ainda foi criado um portal na internet para divulgar, em tempo real, os gastos na recuperação do sistema. A lei também prevê que a concessionária BRT-SA deve fazer o ressarcimento aos cofres públicos de todo o dinheiro investido. As melhorias já podem ser vistas na prática. O sistema operava com 120 ônibus articulados. Hoje, já são 200. Os investimentos foram imediatos, a começar pela compra de ônibus e reabertura de estações. Todas as estações que estão hoje operando, mas que não passaram pela reforma, não estão com esse novo programa arquitetônico, vão ser reformadas até março de 2023. Uma das estações reformadas foi a Cesarão, em Santa Cruz. A dona Juracy aprovou as mudanças. Tem nos ajudado muito, muito mesmo. Rony é motorista há 10 anos do sistema BRT e acredita que o serviço vai melhorar. A gente tem esperança que o sistema seja resgatado novamente, que nós voltemos a operar em alto padrão. Estou na sala de controle do BRT. É nesse espaço que tudo é monitorado, inclusive as estações. É aqui, por exemplo, que são acionados os alertas aos passageiros, como a liberação do acesso aos cadeirantes. Isso faz parte do novo sistema de automação e sonorização. Atenção aos seus usuários da estação Parque São Paulo e informamos que a estação está sendo monitorada em tempo real. A Dayane acompanha o Milton diariamente nas viagens. Agora a gente pode chegar, aperta ali, libera e a gente pode entrar de boa. Mas Dayane, como era antigamente? Tinha que esperar, se tivesse alguém, se não tivesse alguém para atender, aí era complicado. O acesso melhorou bastante. Antigamente era bem precário, mas agora com esse botãozinho ali facilitou bastante. As primeiras mudanças já aconteceram, mas ainda é preciso melhorar o serviço. Por isso, a Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal do Rio vai continuar acompanhando e fiscalizando o cumprimento dessa lei. E você vai ver no próximo bloco, Patrulha Maria da Penha completa 3 anos e tem mais de 130 mil atendimentos realizados. 18 tipos de vacinas vão ser aplicadas na campanha de multivacinação que começou hoje na cidade do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a repórter Mariana Rosadas. A semana começa com campanha contra poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta da criança e do adolescente. Até 9 de setembro, o público de 1 a 4 anos deve tomar as doses contra poliomielite e todos os demais imunizantes estão disponíveis para complementar o esquema vacinal de quem tem de 0 a 14 anos. O dia D de mobilização para vacinação será 20 de agosto. O objetivo é manter a população em acordo com o calendário básico de vacinação preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações e assim reduzir o risco de transmissão de doenças imunoprevisíveis. A expectativa é de que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes precisem ter as cadernetas atualizadas. Deste total, cerca de 280 mil crianças devem receber a dose contra poliomielite. Caso haja indicação, as vacinas necessárias podem ser feitas simultaneamente com a vacina contra a Covid-19. As unidades de atenção primária estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os dados alarmantes da violência contra a mulher no Rio de Janeiro deixam em alerta as autoridades. Este ano, 50 mulheres já foram vítimas de feminicídio. Nos primeiros seis meses do ano, a Justiça concedeu cerca de 15 mil ordens de proteção para vítimas de violência doméstica. Aprovada há 16 anos, a Lei Maria da Penha tenta reverter esse quadro. Nas ruas, 45 equipes da Patrulha Maria da Penha protegem e monitoram as vítimas desde 2019. Um pedido de socorro silencioso, mas que pode salvar uma vida. Criada há três anos, a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, é um programa da Polícia Militar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nesse período, já atendeu cerca de 43 mil pedidos de ajuda de mulheres que sofreram algum tipo de agressão. Na maioria das vezes, os casos ocorreram dentro da casa da vítima e foram cometidos pelo próprio parceiro. Para a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, o problema é cultural, mas precisa ser enfrentado pelas autoridades junto com a sociedade. O que muitas das vezes faz com que as mulheres não registrem é não saber o que vai acontecer. Será que eu vou ter apoio? Será que a minha escuta vai ser ouvida? Aquilo que eu falar vai ser ouvida? A minha palavra vai ser acreditada? Então eu acho que é um esforço de todos nós, mas principalmente das instituições. Existem várias saídas, existem várias possibilidades, mas é importante que essa mulher saiba que ela não está só. Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, o Rio tem um caso de violência contra a mulher a cada 24 horas. O Estado apresentou um crescimento de 18% nos registros em um ano. Só no primeiro semestre de 2022, a Justiça Estadual concedeu 15.087 ordens para proteger mulheres vítimas da violência doméstica. Infelizmente, ainda temos mulheres que não aceitam o atendimento da patrulha porque dizem que têm vergonha, mas vergonha de ter uma viatura da Maria da Penha na porta da sua casa ou de ser acompanhada. E mulher nenhuma tem que se envergonhar de ter esse atendimento da patrulha Maria da Penha. Quem tem que se envergonhar é o autor de violência. Quando começou em 2019, o programa tinha 42 equipes preparadas e qualificadas para o atendimento de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, são 45 equipes que atuam em todo o Estado do Rio. Além de atender aos chamados de mulheres em situação de vulnerabilidade, a patrulha Maria da Penha tem como objetivo proteger, monitorar e acompanhar mulheres que receberam da Justiça medidas protetivas de urgência estabelecidas na Lei Maria da Penha e prevenir os casos de feminicídio e a reincidência de agressões. Essa gravidade tem se mostrado mais presente, principalmente nesse ano. A gente já tem mais de 50 feminicídios registrados no Estado do Rio de Janeiro e a gente percebe que a gente precisa muito falar sobre isso, não banalizar essa violência, não achar que aconteceu só uma vez, ou ele bateu nessa mulher, mas ele é um bom pai, ele bateu, a culpa é da bebida. Não, a bebida só potencializa, a frustração só potencializa esse agressor. Uma boa notícia para tutores de cães e gatos. Eles já podem entrar e circular em supermercados do Rio, que se torna a primeira rede amiga dos animais domésticos em todo o Brasil. Com base em decreto municipal, a Associação de Supermercados do Estado, a SERG, passa a emitir o selo SuperPET aos estabelecimentos que desejarem aderir à prática. O lançamento da iniciativa ocorreu em um mercado da Zona Oeste. Levaram esse pleito, discutiram com a Vigilância Sanitária, e portanto essa é uma medida tomada com todos os cuidados, não há qualquer risco, sob o ponto de vista de Vigilância Sanitária. Então a gente fica muito feliz de ter essa iniciativa de fazer com que os supermercados da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas possam ir fazer suas compras e levar seus PETs. Como exigência, o certificado de vacinação e o comprovante de vermifugação terão que ser apresentados pelo tutor aos mercados, que deverão manter a higienização do local. Os estabelecimentos podem também instalar áreas de recriação para os animais e disponibilizar carrinhos para carregar as compras e os animais. Será proibido entrar com cães sem coleira ou focinheira, dependendo do porte ou caixa adequada para transporte de gatos. O tutor também não pode oferecer água ou comida dentro da loja. Não tem nenhuma burocracia o decreto, é algo bem simples. Foi construído junto com o setor regulado, então as regras foram discutidas e foram entendidas como viáveis. O Brasil tem a segunda maior população de PETs do mundo, segundo o IBGE. Só de cães são mais de 54 milhões e mais de 44% dos domicílios do país tem pelo menos um cachorro. Várias leis beneficiando animais domésticos foram aprovadas pela Câmara Municipal. Entre elas, a que permite a permanência de cães nas praias da cidade, a que autoriza o transporte de animais domésticos no Serviço de Transporte Municipal e a que torna obrigatório o socorro de animais atropelados pelo causador do acidente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.Rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Olá, segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Eu sou o Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Região da Ilha do Governador é o tema da nona audiência territorial da Comissão Especial do Plano Diretor. Patrulha Maria da Penha completa três anos e tenta reverter uma violência que só aumenta. O Rio de Janeiro registra um caso de agressão contra a mulher a cada 24 horas. E a cidade do Rio de Janeiro se torna a primeira do país a permitir animais domésticos em supermercado. Não saia daí, a gente volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto